Oi gente, tudo bem-vindo? Hoje eu estou aqui com o meu novo kit de massinha Máquina de fazer hambúrguer e muitas outras coisas E hoje eu vou mostrar, eu abrindo ela Eu acabei de ver, meu irmão, fala com o dinheiro que você já tem que me enrolar Aí ele falou, você? Eu não estou mesmo, só que hoje não dá manhã, porque 6 horas eu tenho que dar uma cara de cortar um cabelo no instante meu Aqui é hambúrguer, cebola, pão, e aqui é... Salsinha A próxima coisa tem que ficar aqui, deixa eu abrir Deixa eu fazer o tudo aqui Isso eu acho que vai aqui, pra abrir Andrei sem a faca Isso Ah, isso é pra fazer as coisinhas E aqui é macarrão, vamos lá E aqui é de pouquinhas, eu gosto de pegar um E aqui vem dois pratinhos Vamos lá, se não é legal Vamos Se eu não vou dominar também Vamos pagar a barba dele aqui em 10 dias Pode acabar com o direito Vem macinha É E aqui diz que eu entro com macinha Bacinha é macinha Às vezes a gente me fala, eu vou lá também Vem isso aqui Eita, gente, depois eu venho Isso eu acho que põe... Ah, deve estar aqui dentro Ah, deve estar aqui dentro Aqui Aqui, gente Descobri Ó E esse que tá ver o meu Se ele ficar muito cheio, eu vou perder, entendeu? Ó Pra fazer as coisinhas Aí a gente puxa e faz o descoito Aqui, gente, tem outra Gente, eu já tirei tudo Já peguei pra cair, né? E é perdida, né? É perdida, né? Eu vou abrir pra vocês verem Aqui vem macinha verde Macinha verde Macinha verde Macinha marrom Mas hoje assim... Macinha verde Agora eu vou abrir o outro Agora eu vou abrir o outro Pra fotinho de ladozinho Agora eu vou abrir o outro Mas eu vou pegar ele aqui Vou lá no canalzinho Tem muito cliente, né? Vou lá no canalzinho Eu vou cortar cinco cabelos agora Massinha rosa Essa aí tem mais três Massinha amarela E aqui é o fradilhos Isso é de fazer macarrão, batata frita e chocolate Você fechou aqui, que dia? Então, gente, eu acho que eu vou mostrar pra vocês, né? Fazer uma batata fina, né? Pois é, eu creio que pegou Escondiu de 19 De 19 Eu vou pôr a massinha aqui dentro Paraguai fechou Tá tudo fechado Tá fechado? Escopinchinha fechou dia 15 Deixa eu tirar Escopinchinha vai fazer 30 dias Tá fechado Massinha novinha, gente Sai O jornal tem que nem cortar a cabela Já tem uma semana já Tira aqui, produção Deixa eu segurar É Gente, é muito duro de tirar Aqui é o potinho Aqui é a massinha Gente, novinha Eu vou pôr um pouquinho aqui Na massinha vai ficar aqui Você tá pra você armando O potinho tá acelerado Eu não sei Eu não sei O ativo tá louco Rapaz O potinho tá muito acelerado Eu não tava Acho que ia estar Eu não tava aproveitando as coisas boas da vida Só correndo, correndo, correndo Pronto Pronto Agora deixou o fogo Deixa eu trocar Não dá pra você Não dá pra você Eu não sou Se você sabe Você tá caindo de casa normal, cara? Não tá te parecendo Não? Não fazia casa Só o alvo do preto Se eu não for você Não passa pra ela Eu vou pôr um lugar Aí eu vou botar um lugar Eu vou botar um lugar Eu vou botar um lugar Quer um lugar Eu sou bom Agora eu vou cortar da bacana aqui. Ai, gente, será que vai dar certo? Gente, vocês querem uma batata de fermentão? Deliciosa. Vamos ver se... Ai, não dá pra ir mais, não. Agora eu acho que tem que pôr mais massinha. Nossa, gente, não tá saindo e tem muita gente. Vou pôr mais massinha aqui. Não, eu não acredito nisso, não. Eu acho que é uma questão... E pôr de novo. Agora eu vou cortar também. Gente, então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, se inscreva no canal e no canal.